Ratata Não vem com os maçãs, não fazerem, sobe que nunca namora Põe o cabelo, se é diferente Se eu te pegar, te levo na lona de tanto amor Você se apaixona Não saio mais a sua mente Não vem com os maçãs, não fazerem, sobe que nunca namora Põe o cabelo, se é diferente Se eu te pegar, te levo na lona de tanto amor Você se apaixona Não saio mais a sua mente E aí? Ratata, vou te metralhar de beijo Ratata, vou matar o meu desejo Ratata, eu venho eu tiro pra te derrular Ratata, vou te metralhar de beijo Ratata, vou matar o meu desejo Ratata, eu venho eu tiro pra te derrular Ratata, eu venho eu tiro pra te derrular Ratata, eu venho eu tiro pra te derrular Se eu te pegar, cê vai ver, eu vou deixar você molinha Molinha, molinha, eu vou deixar você doidinha Doidinho, doidinho Olá, não vem com isso, não cês papo, não rola Segue, só fiquem que nunca namora Se eu te pegar, te levo na luna de tanto amor Você se apaixona, não sabe mais a sua mente Não vem com isso, não cês papo, não rola Segue, só fiquem que nunca namora Se eu te pegar, te levo na luna de tanto amor Você se apaixona, não sabe mais a sua mente E aí? Ratatá, vou te metralhar de beijo Ratatá, vou matar Se eu te pegar, te levo na luna de tanto amor Ratatá, vou te metralhar de beijo Ratatá, vou matar Ratatá, vou matar Se mora, companhia Ratatá, vou te metralhar de beijo Ratatá, vou matar 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 Ratatá, vou matar